Voltamos! Estamos ao vivo! Você é daqui, confusão de time. Peraí, calma aí, tá confuso. Isso é o início de uma transfobia. Gente, calma aí. Vou te dar um papel. Vocês todas são do time da Samira? Sim. E a Pepita também. A Pepita também. Vocês só tem duas do seu time aqui? Manipulada, eu tô falando. É, gente. Sabotadíssima! Mas é assim, totalmente minha. Do que dá, do que dá, do que dá. Com as gatas, tudo aqui presente. Muito show, vocês nem despistam, né? Ah, por favor, né? É agora que eu me retiro? Mas vou falar uma coisa. A MC Carol acabou de pontuar pra você numa entrevista com o Jonga. Se vir um ponto, a gente vai embora, viu, Carol? Quantos pontos? Vamos ver a pontuação, gente? Como é que tá? Hum… Zero. Hum… Vamos ver o total. Que diferença, Pepi? Não, a amiga da… Pepi. Olha só! Aê! Amiga, quatro pontos de novo. Já, lá, 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 lá. Eu vou tirar a peruca agora, não, não. O último será o primeiro. Agora roubou. Agora roubou de verdade, na cara de pau. Gente… Para, para, para tudo, para tudo. Amor… Para tudo. Para tudo. Vocês contaram que hoje eu consegui subir a tag no Strange Talks de vim pela Dora? Olha… Tem que valer ponto, foi chato pra você. Quem que deu esses pontos, eu quero saber. O diretor que deu. Olha lá, Prit, ela tem prim-provas aqui, tá? Não, não, peraí, peraí. Ela fez pics. Ela prometeu um pouco. Não, gente. Amiga. Ela fez pics. A gente tem aqui muitos talentos, todos eles pontuaram os seus desafios. Linda, assim… Não tô entendendo essa pontuação. Amor, quando que de pics que você fez pra eles? Gente, por favor, aqui é apenas no talento, carisma, só isso. Eu passei quatro horas no Space, trabalhando, fazendo os hashtags subir hoje. Ah, mas aí… Viu, ó, dedicada essa menina agora. É dedicação! Dedicação, dedicação. Dedicação, 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 dedicação. Só que eles, pequenos, pequenos. Manda um papo, Carol. Gente, eu sou daí. Me jogaram pra cá. Manda um papo aí, mando um papo. Amiga, você tá ganhando, quem está reclamando? É. Seu time tá querendo, ela queria estar aqui. Ela vem ganhando, ela quer estar aí. Não, amor, vocês estão te querendo. Eu achei meio roubado. Ai, eu tô feliz, eu tô feliz! Tá roubado, tá roubado. Não roubou, não roubou. Eu posso colocar aqui uma missão minha? Ahn. Eu posso botar… A gente ainda tem um trunfo. Eu posso lançar minha missão? Qualquer uma que a gente faz. Ahn, foca, solta. O diretor não tá querendo que eu dê minha missão. Vamos pra tweets. Vamos lá. Humilhadas. Gente, mas que demoras são essas? Não, tá ótima, amiga. A Ju mandou que a Elani tá muito atualizada do Brasil. Ela chamou a Isa pra cantar com ela no palco. Sim, gente. E Ludmilla, né? E Ludmilla. Deve ser o próximo, será? Isa e Ludmilla, gente, que momento. A Isa com a Kelani, meu Deus, que momento único. Tô chorando muito por não estar lá. Mas a gente mostrou pra você em primeira mão aqui, na nossa super live. Sim, isso em Ludmilla, no show. Qual o próximo? Não tem? Tá bom. Não tem, foi isso. Agora é a minha missão. Chegou a minha mamãe. Agora sim, agora é o momento. Gente, não é minha missão. Você acredita que ainda não é a minha missão? Meu Deus! Tá com bem ódio pra dar essa missão. Gente, mas que demoração é essa? A gente vai ver o queridômetro. Ah, vamos de hashtag, hein, Pau. Ai, meu Deus! Olha, a gente vê que eu tô lá em cima, óbvio. 60% Samira, 23% Karol, 7% Ramana. 22 a Karol, 23, ela comemora. Não, eu tô falando que é manipulado, porque ali tem dois Samira. Peraí, peraí. Ali tem duas Samira. Gente, é o seguinte, esse é o fechamento do nosso queridômetro? Só conta a hashtag na live, tá? Desse… Queridômetro. É, o Vim é só na live. Desde que a gente entrou às 7h30, o queridômetro tá valendo. Amiga, é assim. Amiga, tudo cotada, tudo cotada. E ó, ouve aqui que ele tá fechando. Gente, eu tô perdida, me dizem o que tá acontecendo. Posso me… deixa eu te falar aqui? Será que a gente tá no mesmo lugar, gente? A gente fechou. A gente fechou o queridômetro, então é ponto pro time da Samira. Aeêêêê! Pelo amor de Deus, vai ensabar tudo, mulher. É, Samira e Felipe, só uma pequena. Eu tô falando, gente… Comenzão, olha ali ó, como ficou. 100. É, só eu, gente jiu. Sora, 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 sora! Sai fora! Gente, gente, vocês estão pegando muito pesado. Parece que tá bem tranquilo. Agora é a hora da minha missão, eu acho. Vai. Se me der em coração partido! Eu acho que é. Não é, não sei se é. Ai, meu Deus do céu. É minha missão agora? Eu tô até com medo quando você lavar a missão. Que demoração é essa? Ela vai mandar as dicas de cabeça pra baixo. Tá, mas eu vou falar. Deixa eu conversar com você, diretor. O negocinho aqui. Pode ser coreô? Eu tenho uma proposta aqui, tá bom, então tá. Vem cá, vou falar um negócio. Que o quê? Tivemos recentemente, né, temos... Estamos tendo, né, nossa número um do mundo, que é a Anitta. A Anitta! A gente vai fazer uma disputa de coreô de envolver. Uma do time, uma desse time, uma desse time. Quem vai ser? Pera aí! Eu não tô podendo! Gente, será que acha que a Ramana não pode, porque é muito... Ah, não! Mas o que é, gente? Ô, Toquinha, você tá dependendo muito ela. Eu quero ser justa. Isso, isso. Eu acho que todos aqui trabalhamos iguais, então a gente pode participar disso aqui. Claro, mas você é dançarina. Isso, exatamente. Amiga, eu acho que você pode mostrar pra gente como é que faz. É isso. Pera aí, gente, ó. Pera aí, então você não é dançarina? Pera aí, explica isso. Eu sou apresentadora hoje. Olha, eu tô de vestida. Você é multi, você é poderosa, você é tudo que você quer. Não, ok, eu não entendi. Amiga, ó, o que vai acontecer, então? A Ramana vai mostrar pra gente como é que faz a coreografia. Gente, eu até queria ajudar, mas... Vai ser a Ruivinha, né? Vai ser a Ruivinha. Meu joelho não tá permitindo, minha coluna não permite. Vai ser a Ruivinha, amiga. A gente grita só pra Ruivinha. Tá tudo ótimo. Então, ó... Mas assim, se tu não se encontrar, eu te dou um auxílio. Um auxílio. Gente, a minha bunda é de grilo, mas a gente vai tentar, né? Não tem problema, amor. O que importa é a... É atitude. É atitude. O movimento, o borogodó. Gente, vocês estão vendo bem o placar, né? Ó, vocês estão vendo bem o placar. Eu dou a minha coluna de papel. Quem vai no nosso time? Então vai entrar, eu posso me habilitar. Então pode. Pode ser a Júlia, todo mundo pode ser. Júlia, Júlia, Júlia. Mas se for aí... Ela também tá se movendo. Ó, gente... Eu vou agora. Então é o seguinte, o placar está. 603 pra Samira Close. E 587 pra Pequena Alô. Essa missão vale 100 pontos. Oi, gente. Olha aqui, a Júlia tá saindo também. Eu acho... Vamos fazer via chat? A Júlia dança. A Júlia dança também não vale. Bota a Dora. Eu acho... Gente, eu acho que eu... Vamos direitinho. Porque a Júlia dança. Exato. Vamos de você. E outra, a Júlia dança... Tem uma belíssima bunda. Mas tem um ponto também. Tem outro ponto. A Rui Vinha também é tiktoker. Ela sabe várias e várias coreografias. Mas a Júlia dança muito. Eu já vi. Gente, eu não tenho como ajudar aqui. Onde que você viu, Pequena Alô? Amor, você fica ensaiando o passinho o tempo inteiro, garota. Ela tá desesperada. Ela quer ganhar. Do nada eu olho pra ele. Você tá vendo? Ô, Pequena Alô, você quer brigar? Eu não vou brigar com você não, tá? Não vou. Não vou. Não vou. Amor. Não me segura. Não me segura. Não me segura. Não me segura. Eu vou ficar quietinha pra morrer velhinha. Amiga. Amiga, onde você viu que eu danço? Em algum lugar, garota. Amiga, não. Não se faz. É porque assim, não tem como me comparar com a Ramana, por exemplo. Você também dança. Eu tô ali meio tipo a... Tá, viu? O que não? A o que? 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 Não, tipo,ームémense! Amiga, eu não deixava. Entendei. Eu não deixava. Não deita pra ela, amiga. Carota. Não deita! Pepita, vai você, então. Amor, Pepita! A música nota cinco segundos no lugar dela. Vai, não deita, vai. Eu acho que a Pepita não ia repetir. Eu vou, eu vou. Por favor. Vai, vai você. Eu vou, Madelinha. Corrivinha e Pepita. E aí a Ramana vai ensinar, e depois vai uma de cada vez. Isso. E aí, o chat pode votar, diretor? Letícia. É nossa decisão, puxado. Letícia, né, amiga? Vai ser você. Ai, meu Deus. Vai entregar o bundão envolvente. Ramana, bora. Então vamos, Ramana, bora. A gente vai botar a música ou me empurraram e me jogaram aqui. Tem uma coisa pra falar. Atenção. Não precisa prestar atenção em vocês, gente. Pode continuar conversando. Você presta atenção, hein. É o seu momento. Não, mas vai ser a Pepita e a Ruivinha. A Pepita é de vocês. Ah, a Pepita é do nosso time. A Pepita, vai ser a Pepita. Vai ser a casaca. Ué, gente. Gente, gente, eu já tô ficando aqui desesperada. Então, Pepita, presta atenção, amiga. É com você. Pepita. Ramana, vai. Ensina logo. O amor de Deus. Vou celebrar. Vamos botar a música. Tá, tá bom. 3, 2, 1, vai. Vai, Ramana. Ó lá. Aprei, ó lá. Cadê a música? Inventação. É coroa. É o challenge. É o challenge. Vou mostrar aqui a parte do challenge. Preciso, gata. É a sua professora. Ela faz quanto? Assim, se botar uma melancinha também. Não é essa parte, então eu vou continuar como se fosse, tá, gente? É depois. É o challenge pesado. Agora. É agora. E o que? Ó lá. Onde que a pequena Lô falou que eu sei fazer isso? Maravilhosa, gente. Ah, meu Deus do céu. Eu tô chocada. Acabou. Acabou. Ai, que eu queria ser assim. Eu queria também. Meu sonho era não ser assim. Assim, peraí, gente. Eu ganhei ponto. Eu posso até ir. Mas assim. Eu posso. O caminhão da Samui pra lá. Liga pra Samui. Já chama a Samui, já. É muito show. Vai, Ruivinho. Você quer ir primeiro? Pode ser. Então bora. Vai, é a gente. Vamos ver. Agora. A regaia é a real vida. Vai, nossa senhora. Ela é tudo pra mim. Ela é tudo pra mim. Calma, calma. Calma, vai, Raul. Não, não. Não, não. Vem agora não, mulher. Mulher. Vai, chapa. Vai, chapa. Vai, cara. Vai, cara. Já tô fazendo o nosso. É agora. É agora. Ah, meu já valeu! Ah, já foi! Gente, a Samoa vai ter que vir! A Samoa vai ter que vir! Venceu! Venceu! Que venceu! Venceu nada! A Pepita vai surpreender! Chama a Samoa! Respeuta o meu gato engasgado! Melhor do que isso, pior não tem como! Melhor, Pepita! Respeuta o meu gato engasgado! Pepita! Eu quero! Meu Deus! Eu tô chorando de rir! Vai, foi! Calma, ela tá chegando! Que isso! Gente, vamos ouvir! Vamos ouvir! Entrega! Entregou! Entregou! Coreografia! Coreografia! O joelho! O joelho! O joelho ficou, né? Ela ficou com Deus! Gente, olha! A Ruivinha, mesmo sendo um gato engasgado, com todo respeito, tá? Em cima do telhado lá de casa, ela entregou! Entregou mesmo! A amiga prova era de coreografia, não era humor ou não, tá? Ela entregou! Não vou aceitar, não vou aceitar! Não vou aceitar, não vou aceitar! Não aceito, não aceito! Não aceito, não aceito! Não vou aceitar, nesse plano eu não vou passar, não! Gente, Pepita representando Samira, e o Ivinha representando Pequena. E agora, hein? Não é o diretor não, vai falar, né? Quem que vai decidir? É o público! Não é o público! É você? A missão é minha! Ai, é mesmo! Olha, eu já boto a cabelo na minha casa! A Ruivinha! Sabe o que que eu acho? Que a Pepita e a Ruivinha tinham que sensualizar um pouquinho pra Foquinha, pra ver quem consegue aí! Ai, só na puxada da calcinha ela já venceu, gente! Pelo amor de Deus! A calcinha tudo, calcinha é pano! A gente quer coreografia! A Ruivinha tá machucada com a calcinha! Se liga, hein, coitada dela! Ai, gente, olha, eu vou falar que gosta muito das duas, tá? As duas entregaram, as duas mandaram tudo, se entregaram jogaram o joelho no chão, bateu, a gente ouviu daqui. Mas… Cuidado com as palavras! Cuidado com as próximas palavras! Cuidado com as próximas palavras! A Pepita é minha amiga! Alguém traz a minha amuleta! Cuidado que você vai falar! Eu vou falar! Calma aí! Não, eu vou tirar a amizade de campo, entendeu? Eu amo as duas, tá? Amo as duas! É coreografia, então a Pepita ganhou! Eu vou pela coreografia… Não, não, não! Eu vou pela entrega total! Piquinha! Olha lá! Olha o disse-me disso! Olha a picuinha, olha a picuinha! Pela calcinha e pela repetição, que foram duas vezes! E as costas que foram e voltaram várias vezes! Eu tenho costas travadas, entendeu? Minhas costas têm um problema aqui! E ela voltou plena e sentou, entendeu? Ali tá tranquila, ela não travou! Ah, não! Ah, não! Eu não vou aceitar! Não vou aceitar! O ponto vai pras pequenas! Que ódio! Contada! 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 Tudo contada! Contada! Tudo contada! Contada! Contada!